O novo Batman acaba de estrear no Brasil e as estrelas do filme estão apreensivas com a resposta do público. Por quê? É, Henrique, é porque foi muita grana investida ali no filme, né? Gente, Robert Pattinson, que faz o Batman, que interpreta o Batman, e a Zoe Kravitz, a mulher gato, disseram numa entrevista que a expectativa é grande e a ansiedade também. O que será que o pessoal vai achar, né? A Zoe, gente, disse que se sente um pouco intimidada e bastante apreensiva, mas falou que tá animada. Já o Robert Pattinson disse que gostaria de ter trabalhado mais com a imprensa, porque, segundo ele, seria muito mais fácil de lidar. Mas ele disse que espera que tudo corra bem. Gente, esse novo filme aí do Batman tem quase três horas de duração, sendo que ontem aconteceu a pré-estreia do filme aqui no Brasil, né? E a estreia oficial acontece amanhã. Já nos Estados Unidos, a estreia acontece dia 4, um dia depois aqui do Brasil, e na Europa já aconteceu no dia 23 de fevereiro. Provavelmente porque o filme foi filmado em Londres, então eles quiseram estrear na Europa antes. Alguns amigos já assistiram o Batman na pré-estreia e disseram que o filme é espetacular, longo, mas é espetacular e que é imperdível. Eu vou assistir. Eu tô doida. A partir de amanhã, então, já está em oferecimento aí nas melhores salas do Brasil. É isso.